Olá, eu sou Roberta Dias do Teta Healing e das Barras e hoje eu vou conversar com você sobre uma técnica que eu acho muito interessante e que vai ter no meu espaço, Roberta Dias Terapias em Ipatinga, que é a Constelação Familiar e Constelação Familiar Sistêmica. A Constelação Familiar, ela trabalha os seus problemas, os desafios da sua vida de forma energética, trabalha com a energia do quarto plano, a energia da alma, dissolvendo bloqueios, medos e aquilo que você não consegue enxergar ou as raízes na sua ordem de hierarquia genética, familiar, você consegue ver de onde isso vem, qual o papel que você está reproduzindo, qual pessoa na sua família que foi excluído, que você tomou o lugar dessa pessoa, qual é o papel que você está representando na família, tudo isso fica muito claro numa constelação familiar e você consegue resolver as suas questões. Então, é excelente para você ir para uma constelação familiar e ser constelado, mas também é muito interessante ir e ser representante ou ir apenas para assistir. De todas as formas você é trabalhado, de todas as formas você recebe benefícios. A constelação familiar, ela dissolve bloqueios, ela abre o campo de possibilidades para você. Depois da constelação familiar, aquilo que foi levantado, você pode utilizar outras ferramentas para ir trabalhando nas crenças, nos bloqueios que ficaram visíveis, nítidos ali para você. A constelação familiar vai abrir um campo profundo de transformação na sua vida. Muitos relatos eu já ouvi sobre história de pessoas que tiveram seu campo totalmente aberto usando constelação familiar. Eu fui uma delas, eu acho a constelação familiar, em parceria com as técnicas que eu trabalho, uma coisa incrível para ajudar a todos nós a crescer, a evoluir, a conseguir mais fácil e mais rápido as coisas de nossa vida. Então, eu espero que você se dê essa chance de conhecer a constelação familiar, a constelação familiar sistêmica e tenha constelação familiar xamânica, que também é muito interessante. Quer saber mais? Entre em contato comigo e com a minha equipe através do telefone WhatsApp 319-8784-5279. Você vai saber como e quando você pode se constelar no Espaço Roberta Dias Terapias. Um beijo no seu coração e até nosso próximo encontro. Música 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 Música